A dor de uma mãe que ainda não conseguiu enterrar definitivamente o filho. No trajeto para o fórum, a caminho do julgamento do acusado de matar o Wallace, a Adriana relembrou do dia mais triste da vida dela. Hoje é caminho de lá pra cá, eu falei assim, senhor, hoje eu enterro meu filho. Eu estava crente que ia ter o fim, né, mas o fim não aconteceu e eu tenho fé em Deus que vai acontecer, né. Cinco anos depois, esperando por justiça, a família recebeu a notícia de que o julgamento foi adiado. É um misto de sentimento tão grande, porque como que eu posso ter fé na justiça se o policial vem acompanhar de três viaturas, justiça são eles, né. É complicado eu ter fé na justiça, eu tenho mais fé em Deus, porque a minha fé na justiça está pouca. A explicação para o adiamento do júri do caso Wallace é de que o promotor de justiça, que iria representar o Ministério Público nessa sessão, teria tomado posse recentemente, na última terça-feira, e por isso não estaria por dentro dos autos do processo. A nova data do julgamento ficou para o dia 27 de julho. O Wallace Maciel de Farias tinha 24 anos de idade quando aconteceu o crime. As investigações apontam que a vítima foi abordada por policiais militares e morta a tiros. Por ser um possível traficante e ter trocado tiros com a PM. Mas na época, imagens de câmeras de segurança mostram os policiais manuseando com luvas o corpo de Wallace e também o interior do carro que ele dirigia antes da chegada da perícia. Meu filho não era bandido, meu filho não era ladrão. A filmagem mostra que em momento algum meu filho alterou, meu filho veio devagarzinho no carro e quem estava pronto para assassinar meu filho era ele mesmo. E foi tudo esclarecido. Meu filho não tem uma passagem pela polícia. Quanto esse policial, só no ano de 2017, ele tem quatro processos. Um pelo homicídio do meu filho, um por agressão doméstica, um por ter baleado um amigo militar e um por abuso de autoridade e um pelo homicídio do meu filho. Então eu pergunto, quem é o bandido dessa história? O sargento Lucimar Correia da Silva, conhecido como Tiago, um policial que também trabalha numa rádio em Goiânia, saiu do fórum escoltado por duas viaturas da polícia militar. Ele não quis falar com a nossa equipe. Do outro lado, a mãe que chora a morte do filho inocente. Ele era o meu primogênito, né? A gente passou tanta coisa junto, tanta coisa junto. Tanto que quando eu cheguei lá, que eu vi ele no chão, se eu pudesse eu me enterrava no lugar dele. E de lá pra cá eu digo que eu não vivo, eu sobrevivo. Não é fácil pra uma mãe enterrar um filho. Não desejo nem pra uma mãe do policial que matou ele. Eu só quero justiça.